É verdade que por vezes Levo certas coisas muito a peito E eu exagero Mas tamanha preciso dizer Que tenho razão sobre várias coisas da vida Sou um homem com sentimento É verdade que por vezes Levo certas coisas muito a peito E eu também exagero É preciso dizer Que tenho razão sobre várias coisas da vida Sou um homem com sentimento Eu tenho nervos como todos vocês Mas faço do meu melhor para seguir o meu caminho Eu também sou humano Eu também eu Eu me engano por vezes Mas quando me dou conta Admito e se fudendo peço perdão O principal é ter a capacidade E se fudendo peço perdão Antes de ir ver aquilo que está se passando Na vida dos outros Eu não sou perfeito Não sou perfeito A perfeição não existe Só Deus Ninguém será Ninguém será perfeito Por isso Por isso Decidi fazer um grande trabalho Eu trabalho sobre mim Porque é isso Tenho muito trabalho Para frente Um caminho para frente Um caminho para frente Um caminho para frente Um caminho para frente Um homem de sentimento 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 Eu sou aquele que eu sou Só ninguém sabe Por aquilo que eu passei É verdade que por vezes Levo certas coisas Muito a peito É exagero Mas estava lá para se dizer Que eu tenho razão Só trabalha as coisas da vida Sou um homem Com sentimento 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 Um amigo Um amigo Um amigo Sentimento 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 Um caminho para frente Um caminho para frente O caminho é para frente O caminho é para frente Não olhas para trás Não adianta Sim Sou um homem Um homem Um homem com sentimento 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 Rebel, rebel, rust, rebel music Sou homem com sentimento Eu sou rebel, sou homem com sentimento Eu sou rebel, sou rebel, 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 rebel music Sou rebel, 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 rebel Sou rebel, 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 rebel...